Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobran Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Nazuma Level Go Strike 2013 Isso mesmo, vamos continuar a nossa terceira temporada do duelo dos inscritos Estou só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster, super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se inscreve, compartilha, vamos que vamos galerinha E sem mais delongas, já vamos apresentar o time, finalmente chegamos ao 14º jogo dessa terceira temporada Só faltando mais dois jogos pra acabar essas fases aqui e depois já vamos entrar pra próxima fase galera Então vamos para o 14º jogo e vamos conhecer os times de hoje E hoje galera, eu vou jogar com o time da escrita Camila Magrini O nome desse time aqui é Pedro Inazuma FC Então isso aqui é o Pedro Inazuma, a escrita Camila Magrini e o nome do time é Pedro Inazuma FC E ele tem Tachimukai no gol, Kabayama, ele tem Tobitaka, Teres e Kazemaru na defesa No meio de campo, Fideo Hiroto e Kido No ataque, Sumioka, Toramaru e Goenji Então esse aqui é o time Pedro Inazuma FC E vamos ver contra quem a gente vai jogar E vamos jogar contra o time do escrito Sans BR E o nome desse time aqui é... Cadê o nome do time? Os Imortais O nome desse time aqui é Os Imortais E ele tem Endo no gol Ele tem Gazel, Fubuki, Sakuma e Afroji na defesa No meio de campo, Burn Ele tem o Fudo e o Tsunami E no ataque ele tem Hiroto, Kazemaru e Goenji Então isso aqui é Os Imortais do escrito Sans BR Boa sorte aos dois times aí, galera Espero que seja mais um jogão Os da semana passada, os da outra semana Os da outra semana também foi um super jogo, velho Nessa terceira temporada só tá tendo um jogão, velho Espero que seja mais um E só vamos, velho Vamos pra partida de hoje, sem mais delongas Vamos ver o que que acontece nessa super partida, velho Só vamos Começa a partida Já vamos fazer a bola rolar, velho Fazer a bola rolar aqui, mano Ai, já toquei errado Já toquei errado Beleza, já vamos partir pro ataque, né Vamos sumioka, meu querido Sai de perto Ai, tá já deu no meio da gente aqui, velho Toma Vamos, vamos, vamos Vamos, Hirotinho Boa, Hiroto Ih, lá vem Impulso Tsunami Tá longe o chute, velho Vou usar o level 2 no máximo aqui pra ele Já é muito, acho Mas, Hiroto Mas, Hiroto Boa Conseguimos defender aqui com a mão demoníaca Já vamos tentar armar um contra-ataque aqui, velho Vamos sumioka, vamos sumioka Boa E já vamos participar do ataque com o sumioka, velho Vamos, Goenge Vamos, Goenge O HP dele, velho Acredita Boa, boa Vamos, Teres Disputou com o Kazemaru e ganhamos aqui, velho Boa, Teres É nóis, parça É nóis É, mas se você tocar certo, eu agradeço, né, Teres Toque errado Ih, ele passa errado Beleza, aqui o Goenge já vem com a bola Filho, vai, filho Vamos, 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 vamos Boa, parça Eita, Kazemaru O jogo tá disputado aqui nesse meio de campo, hein, galerinha Jutsu clone da sombra Vai, Hiroto Eita, quase Cadê minha defesa, mano? Tem ninguém na defesa ali, Jun Tem o Teres, filho Vamos, Teres Boa, Teres Boa, Hiroto Vamos mostrar todo o nosso poder Ai, sai de perto dele, sai de perto, sai de perto Vou ter que chutar, velho É agora Queda Celestial Queda Celestial versus Gotohando V V Ih, defendeu Dessa vez tirou o TP dele, velho Rapaz E lá vem o Goenge Vamos, Tobitaka Vai, 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 Tobitaka Você consegue Vai, vai, vai Tá quase, tá quase, tá quase Ih, não deu não Dormei Fogo máximo Na cara do 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 Tachimukai, velho Mano, vamos, Tachimukai Faz um milagre aí, velho Mão satânica Mão satânica É gol E não segura Um Para os imortais Do Sans BR Zero Para Pedro Inazuma FC 1 a 0 Aos 12 Do primeiro tempo, velho Caramba Ai, velho Conseguiu defender aqui, velho Tá difícil saque esse meio de campo Do time deles, hein, mano É bem chatinho o meio de campo Do time deles O problema desse time aqui Que eu tô jogando Eu já Consegui Distinguir, velho É que Tem poucos jogadores aqui Em jogada combinada E os E os que tem Não são tão Os chutes individuais Não são tão potentes assim Pega essa Espada de Odin Mas, né A gente pode fazer a diferença aí Com o Fidio E com o Goende Giroto E Toramaru, né E é gol E não segura Empata a partida 1 para Pedro Inazuma FC Da Camila Magrini 1 para os imortais Do Sans BR Vamos tentar Grande Sandy aqui, velho Ai, ai, ai Vai, vai Meteoro Cortante E lá vem o Meteoro Cortante Quase do meio de campo, velho Velho, vou usar Level 2, mano Não é possível, velho Tá longe o chute Magiza Hado E é gol E não segura Velho Que mentira, mano Tá muito longe, velho 2 para Os imortais do Sans BR GR1 Para Pedrinho Inazuma FC, velho Rapaz Vamos, Goende Vamos tentar agora, velho Vamos, time Vamos, time Ah, velho Pela madrugada também O time, hein, mano Agora se deu ruim pra gente Velho Velho, minha defesa tá CTP Toca Boa, vamos, Goende Vamos, Goende Sai de perto desses caras, Goende Velho, os caras tão CTP Só pode, velho Por quê? Vendaval Eterno Muito louco Vendaval Eterno, velho Mão demoníaca Eu gosto bastante do Vendaval Eterno, mano Acho muito da hora Vamos, Hiroto Vamos, Hirotinho Queda Celestial E aí, Endo Cotohando V Defendeu de novo, velho Caramba, mano Dá pra alguém pegar ela Ele, pelo amor de Deus Vamos, vamos, vamos Você consegue, Teres Ih, deu ruim, velho Hiriken Ô, furacão Mano, lá vem o furacão na cara do Tachimukai, velho Vamos, Tachimukai Vamos, Tachimukai Defendemos Boa Fez uma pra Deus ver Mano, eu não gosto do Tachimukai, velho Na boa, mano Não sei porquê, velho Eu não gosto dele Eu achei ele um personagem muito irritante, velho E muito fraco também no Inazuma, mano É Já que não tem tu Vai tu mesmo Eu acho da hora, mano Esse chute dos dois, velho E Agora tô rando V de novo É gol Super A defesa do Endo Dois para a Pedrinazuma FC Dois para os imortais, velho Mano, o jogo tá tenso aqui no meio de campo, velho Vai ficar assim, não Ai, lá vem Meteoro cortante Lá vem o meteoro cortante Ih, tô sem TP, velho Pra segurar o meteoro cortante do Hiroto E é gol E passa a frente novamente Três para os imortais Dois para a Pedrinazuma FC Isso é doido, mano Vamos aturar Maru Ah, vou ter que chutar Mano, quando eu solto eu botar Você não vai passar pelo Tobitaka, velho Boa, Tobitaka Tobitaka salvou a gente aqui agora, velho Não, velho Não dá uma dessa Boa Vamos, Toramaru Agora Vamos ver se o Endo vai pegar essa Tempestade do Tigre Gotohandor vive Mano, pegou, velho Rapazinho, parabéns, velho Isso tá forte, hein, mano Tá no meio Boa Boa Falta, velho Seguramos o jogo Ai, não Hiroto Mano, meu time Eu só dependo Tô dependendo de alguns jogadores específicos aqui só, velho Ai, vou disputar, velho Vacilei É pra ter chutado um pouquinho antes Mas eu ganhei a disputa aqui Round of Packers Vamos, Somioca Vamos que dá tempo do último chute, velho Não dá, não? Agora Matador de Dragão Muito louco Dragão Slaver Gotohandor vive Mano, ele defendeu, velho Velho Eu não creio, mano Eu não creio que ele defendeu, velho Mano, como que ele defendeu esse... Caramba Você não vai chutar, velho Boa, Tobitaka Aqui é o Tobitaka, filho Tobitaka tá salvando a gente Deu ruim Snow Angel Mano, não acaba não Esse primeiro tempo, velho Tá meia hora ali parado no... E acaba o primeiro tempo, velho Três Para os imortais do Suns BR Dois Para Pedro Inazuma FC Da Camila Magrini Sem mais delongas Já vamos para o segundo tempo, velho Que o jogo tá bem truncado, mano O jogo tá bem truncado no meio de campo Tá bem complicado ali, velho Mas vamos lá, vamos lá Vamos tentar empatar essa partida urgente, velho Urgente Toramaru Tá difícil, velho Tá difícil Ih, deu ruim, velho O Nascimento Muito louco essa técnica, velho Vamos Tachimukai Vamos Tachimukai, mano Defende Tachimukai Defende Tachimukai Faz uma aí Defendeu Ó, só porque eu te falei, velho É que o Tachimukai vai na base do grito, velho Olé Vamos Toramaru Vou mostrar o seu poder, Toramaru Arco do Gradiador Muito louco, velho Será que o Tachimukai defende, velho? Defendeu Caramba, defendeu, Joe O cara tá defendendo tudo aqui, velho Toma Boa, boa, boa Vamos, Fidel Vamos Espada de Odin Ah, velho O Sakuma vai... Droga, velho Ele vai tirar a potência do meu chute, velho Vai chegar bem fraco, mano E ele vai usar Martelo da Ira Ah, defendeu, velho Ó, o TP dele baixou Boa Vamos, Goinge Vamos, Goinge Cadê meu time? Ah, vai Boa Gotohangofi É gol E novamente supera a defesa do Endo Três para os Imortais Três para Pedro e Inazuma FC Boa, velho Boa, cinco do segundo tempo, velho Deixa aí no comentário o que vocês estão achando, galera Eita, dei no meia aqui mesmo Ai, Kazimaru Jutsu Clone da Sombra Nossa, derrubei dois de uma vez só Mas eu já tinha apertado o botão Que droga Ah, eu já tinha apertado... Véi, de novo Vamos indo Acorda pra vida indo Vamos, Hiroto Vamos ver se você pega essa, Endo Queda Celestial Queda Celestial Ih, ele ainda está com o Godot do V, velho Pegou Simplesmente pegou Ai, Deus Furacão de fogo No meio das dúvidas Vamos usar level 2, né, velho Mal demoníaca Boa, defendemos Caramba, velho Caramba, velho Você não vai passar pelo... Acabei ano, velho Boa Vamos, Fidio Vamos, Fidio Vamos salvar nosso time de novo, Fidio Vamos, vamos Espada de Odin Ah, de novo, velho De novo, Sakuma, mano Pela madrugada, velho Cara chato Martelo da Ira Velho, de novo, mano Como isso, velho Nossa, que treta aqui, mano Olha só, velho E lá vem o Fudo Iglis Imortal Ai, ai, ai Vamos, Tobitaka Vai, Tobitaka Boa Velho, tá de brincadeira, né, mano Só pode Lá vem o Meteoro Cortante De novo, velho Vou arriscar, não, velho Vou arriscar, não Mau Zarrando Mão satânica Defendeu Vamos de novo, velho Vamos de novo Vamos partir pro ataque de novo Vem, Goende Boa Vamos ver se você vai pegar essa, goleirão E aí, Endo Martelo da Ira Não vai te segurar, não, filho Não vai, não é possível E é gol E finalmente a gente vira o jogo 4 para Pedro Inazuma FC 3 para os imortais, velho Finalmente conseguimos passar a frente no placar uma vez, né, mano Aos 15 do segundo tempo, velho Meteoro Cortante Tá sem TP, meu parceiro Então vai tomar mais um É gol 5 para Pedro Inazuma FC 3 para os imortais, velho Aos 16 do segundo tempo, mano 16, velho Eita, deu ruim Tem ninguém com o TP cheio aí Tem, tem, tem Ah, velho Epa, tome Alguém com o TP cheio aí, pelo amor de Deus Ninguém? Ninguém? É isso mesmo? Ninguém? Ah, velho Vem daval de fogo Velho, graveu Vem daval de fogo, mano Eita, CTP E é gol E diminui o placar 5 para Pedro Inazuma FC 4 para os imortais, velho Rapaz, tá triste, mano Ah, não acredito, velho Eu apertei, eu ia apertar o de tocar Eu apertei o de chutar, velho Não vai pegar nada Vou dar no meio Meteoro Cortante No meio da rua, velho Não é possível, né, o Tachimukai Mano, ninguém do meu time tem técnica de bloqueio aqui Opa, ele vai emendar Drop Ele vai emendar Ninguém do meu time tem técnica Olha lá, ninguém, velho Boa Pelo menos voltei a level 3, né, velho Mausa Hando Defendemos, boa Pelo menos isso, né, velho Tá treta aqui, mano Essa partida aqui, velho Toca, toca Vamos, vamos, vamos Ah, vou disputar com você, velho É, ganhei Olympus Armory Toca, toca Boa Não tô impedido, não Ah, eu vou ter que chutar Level 2 mesmo, velho Martelo da ira Defendeu, velho Defendeu Vai, vai, tubitaca Boa Ah, tá impedido, velho Tá impedido, time 5x4 aos 21 do segundo tempo, velho Vai, 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 tubitaca Alcancei ele Vai, 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 vai Vai, cheguei, cheguei Ah, velho, acabou, mano Tufão Tufão Lá veio o Tufão, velho Ah, eu só tenho level 2, velho Vou ter que usar level 2 mesmo, mano O Tufão versus mão demoníaca E... Ah, defendemos Ufa, velho Defendemos, defendemos Caramba, tô tomando uma pressão danada aqui, velho Eita Mano, derrubou 2 do Kazemaru, velho Tá no meio Mano, tem ninguém Vai, é só você, tubitaca Aqui é nóis Aqui é nóis Vamos, Goenge Faz uma, Goenge Ai, ai Ai, ai Sai de perto, sai de perto, velho Snow Angel Snow Angel Cara, tá difícil aqui esse jogo, hein, mano Tá muito disputado esse meio de campo do time dele, velho Vai, vai, vai Vamos, Teres Ah, eu já tinha apertado Mas alguém vai chegar, não vai? Você Ah, você tá de brincadeira, mano Tá de brincadeira com My Face, né, mano Só pode, velho Vamos, Teres Vai, Teres Vai, Teres Vai, Teres Você consegue, Teres Vai Alguém, mano Ah, você tá de brincadeira, velho O Nascimento, mano Mano, que time tenso, velho A defesa, mano Caramba Vamos, vamos Confio, confio Vai, vai Vai, Teres No caí Maô Zah Anto É gol É gol Empata tudo 5 para Pelinazuma FC da Camila Magrini 5 para os imortais do Sense BR, velho Faltando menos de 3 minutos pra acabar a partida, mano Menos de 3 minutos Ô, caramba Não, nem fiz falta Nem quebrou o joelho Vai 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 Ah, velho Descentrope Mano, meu time não tem nenhuma técnica de bloqueio, velho Acredita, mano Ainda bem que pelo menos voltou o level 3, né, mano Mão satânica Defende Defendemos Mas meu TP também, né Foi embora, né Ó, velho Vai Vai Boa Ô, mano Kazemaru aqui tá enchendo o saco hoje, velho Boa Vé, o jogo tá muito treta esse meio de campo aqui, mano Meu time não, meu time Não tem do meio pra trás Esse é o problema, mano Ah, velho Vou disputar com você, velho Vai ser assim, não Boa Ganhamos Ganhei Hiroto Lá o dos packers Vamos tocar lá em cima pra ver se alguém tá com o TP cheio, velho Não, velho Era pra... Mano, tá difícil aqui as coisas pro meu lado, Joe Ah, velho Você tá de brincadeira, mano Na boa Só pode Velho, só pode, mano Tá treta demais, mano E acabou, velho 5x5, mano Como isso, velho Jogo disputadíssimo, mano Que jogo treta, velho Vamos pra prorrogação, velho Vamos lá, pra prorrogação Caramba, muito disputado, velho Não é que tá muito disputado também, mano É que tá muito treta o meio de campo aqui, velho Tá muito truncado o jogo, mano E eu vou partir porque sou mei oca, mano Eu vou disputar com você, meu parceiro Nossa, sou mei oca, perdeu Véi, tá treta aqui, mano Deixa nos comentários o que vocês estão achando, velho Desse jogo, desse jogo treta, mano Caramba, velho Vai, vai, vai Dá no meio Não tem ninguém com o TP cheio Só pra ajudar, velho Ele também não vai conseguir te fazer nada sozinho Não, 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 não Você não vai passar, velho Falei? Jutsu clone da sombra Velho, eu tô achando que o Kuguenji não O pessoal não tá com a técnica de Com a técnica Do Eita Do grande incêndio, velho Ele só tá com a técnica cupido, velho Eu pensei que ele tava com a outra técnica, mano Quebrou as pernas também Vamos, Hiroto Vou ter que chutar, velho Pensei que ele ia usar a técnica ali, mano Véi, aqui tem Tobitaka, velho Tem Tobitaka lá atrás, mano Tobitaka tá causando aqui, mano Boa, vamos, Fidio Ai, quase veio Vou ter que chutar Espada de Odin Gol do rodovi Gol do rodovi Gol do rodovi Gol do rodovi E a gente vira pra cá Seis para Pedrinazuma FC Cinco para os imortais Seis a cinco, velho Dá no meio, dá no meio Oh, caralho, dá no meio Oh, boa, Hiroto Hiroto deu no meio Jutsu, clone da sombra Defendeu, ó E agora? Vai Tobitaka Ele não vai chutar, não Relaxa Relaxa que ele não vai chutar Ele tá CTP Ah, velho Eu tô de brincadeira, velho Caramba, mano Tá impedido, não tá não, time Ah Agora Meteoro coitante Boa E defendemos, né É claro, né Beleza, vamos sumir, oca Vamos sumir, oca Ai, vou ter que chutar Matador de dragão Gotohandopi Defendeu, mano Caramba, velho Olha o Endo, mano Boa, Teres Mal, Teres Vai, vai, vai Alguém pega ele Dá no meio Dá no meio Vai, Teres Dá no meio Mano Ah, velho Vem da Valdefogo Vamos, a gente consegue Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Zarrando É gol E não segura 6x6 de novo, velho Empatadíssimo novamente o jogo Aos 11 do primeiro tempo da prorrogação, velho Rapaz Que treta, mano Esse jogo aqui, jo Velho Tu tá de brincadeira com o Tati Com o Tobitaka, velho Tu tá de brincadeira com o Tobitaka Qual é que é, Kazemaru? Aqui é o Tobitaka, velho Boa Ah, velho Caçamba, mano Dá pra alguém pegar Mano, ninguém tá com a barrinha cheia, velho Boa Só de que eles são muito burros Vamos ver se ele segura agora Quase que eu pegava, velho Ô, Tufão Meu time quase Meu time e os defensores velho Tá complicado aqui pra defender Ixi Vamos, Fantasma Gol Torrando E é gol E vira a partida Sete para os imortais do Sans BR Seis para Pedro Inazuma FC, velho Caramba, mano Vamos tentar lá em cima, velho Vamos, Teres Ai, velho Não deu tempo Meteor importante Vamos, Teres Consegue, consegue Será que você consegue, Teres? Consegue nada, né? Boa Pelo menos voltou aqui, ó Level 3 dele Vamos, Satânica Boa Defendeu O uniforme dele combinou, né? Com a técnica dele Beleza, beleza Dá tempo de mais um ataque Não dá não, dá não E acaba o primeiro tempo da prorrogação Sete para os imortais do Sans BR Seis para Pedro Inazuma FC Da Camila Magrini, velho Sem mais dano Já vamos para o segundo tempo da prorrogação, velho Já vamos lá, vamos lá Sem muita demora Sem muita enrolação Já vamos, mano Vamos lá Bada, bada Tchau, tchau Beleza Toca a bola, filho Vamos, vamos, vamos Não enrole Já dei no meio aqui, ó Já dei no meio de novo Não consegui Eu já vou para o ataque, velho Comigo é assim Comigo é assim, velho Pega essa ainda Pega essa Queda celestial Gotohando Defendeu Ele pegou Falei que ele ia pegar Eu ainda falei antes Pega essa ainda Pega essa Vocês viram, né, velho Vamos de novo Essa aqui ele não pega, não Cadê o meu amigo Goenge Goenge Aqui, ó Essa ele não pega, não Eu acho que ele não defendeu Nenhuma vez até agora, velho E não vai ser agora Que ele vai defender, velho E pata tudo Sete para Pedrinazuma FC Sete para os imortais Tá tudo igual, velho Tudo igual aqui Tudo empatadíssimo, mano Eita Eita Não, não vou gastar, né Ele está sem TP, né, velho Não é festa também assim, não, né, mano Ai, caralho Vai, Hirotinho Eita, velho Olha onde o Tsunami vai usar essa técnica, velho No ataque, mano O cara está de brincadeira com My Face, né, mano Só pode Velho, eu tenho que procurar caras específicas aqui, velho Para tentar fazer alguma coisa que está osso, mano Boa Vai, tá difícil, mano Tá, 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 tá Vamos, Kabeyama Vamos ver você, Kabeyama Aê Nasuma Crossfire Crossfire Velho, só tem level 2 Não tem nem level 3, mano Vamos, Tobitaka Vamos, Tobitaka Evolua a sua técnica E... É gol Oito Para os imortais Sete Para Pedrina Azuma FC Oita Sete, velho Quinze gol nessa partida já, velho Quinze gol, mano Beleza, vamos, filho Ah, velho Agora deu ruim, mano Hum, vamos, vamos Vamos, Teres Vamos, Teres Vai, Teres Vai, Teres Ah, velho Acabou Boa Toca lá na frente Vamos, vamos, vamos Contra-ataque Contra-ataque Boa Contra-ataque, velho Vamos ver se vocês são bons mesmo Vamos ver se vocês são bons mesmo Vamos ver se a Godohandouvi vai defender O problema é que está um pouquinho mais longe que o outro chute, mas... É gol E não segura Oita-oito, velho Que partida tensa, difícil, velho Truncada, mano Faltando menos de cinco minutos para acabar a partida Oita-oito, velho Danumei 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 Mano Alguém, alguém, alguém Alguém Ah, velho, está de brincadeira O cara Vai usar o Nascimento de novo Nascimento Velho, estou sem TP Mão fantasma Vou nem gastar, velho Vou economizar para a próxima E é gol E vira a partida Nove para os imortais Oito para a Pedrinazuma FC Nove a oito aos onze do segundo tempo da prorrogação Olha isso, velho Olha como está tensa essa partida, mano Vai, 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 Somioka Ah, velho Vai, Somioka Não, 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 não Vai Cadê, cadê alguém? Alguém? Ah, velho Ninguém está com TP carregado no meu time, velho Aí Vem Daval de Fogo Vamos ver se deu certo eu ter economizado Deu, olha aí, ó Deu certinho, velho Eu ter economizado Agora vamos ver se a gente consegue defender, né? Mão Zah Hando Ih, defendemos Olha só, velho Não Caramba, defendemos, velho Eu não botava fé, não Na boa Agora pega eu Agora pega eu Agora pega eu Arco do Gradiador Agora segura o meu contra-ataque, velho Eu quero só ver Gol Torrando o V versus o Arco do Gradiador Ah, velho Defendeu, velho Só lembrando, galerinha Que aí em cima Na parte de cima do vídeo, galera Tem uns cards Mostrando aí Algumas Alguns vídeos Pra vocês assistirem também, tá? As outras Alguns vídeos das outras Dos outros jogos mais recentes, beleza? Então clica aí na parte de cima superior Vocês vão ver um íconezinho, velho Lá vai ter bastante dicas pra vocês Beleza? Meu, então vamos lá Queda Celestial versus Goto Rodovi, velho Defendeu, velho Caramba, mano Falta menos de 30 segundos Pra acabar a partida 9x8, velho O jogo tá tenso, mano Vai, vai Dá no meio Aí, tá Dá no meio Alguém Alguém Não me taca Ah, velho E acabou E acaba a partida Aí foi um jogo truncado Um jogo difícil Um jogo disputadíssimo, velho Diferença de um gol 8x4, para Pedro Inazuma FC da Camila Magrini 9x4, para os imortais do SunsBR Meus parabéns pra você, Camila Magrini Ou Pedro FC Não sei qual que é o Pedro Não sei qual que é o seu nome verdadeiro Parabéns pra você Seu time foi muito guerreiro Tentou ao máximo Só tem que melhorar algumas coisas Principalmente no meio de campo Aí porque tá complicado Mas seu time é bem legal, velho E um parabéns especial pra você SunsBR com seus times imortais Que conseguiu ganhar da gente E se classificou pra próxima fase Muito obrigado por tudo, galera Vamos encerrando por aqui E a palavra secreta de hoje vai ser Tachimukai A palavra secreta é Tachimukai Mas que palavra secreta é essa, Cobra Games? É assim, galera Aqueles de super ultra mega inscritos Super fodelásticos que assistem o vídeo do começo ao fim Toda vez no final do vídeo Eu falo uma palavra secreta E vocês colocam nos comentários do vídeo, galera Coloca nos comentários a palavra secreta que eu falei Que quem colocar a palavra secreta Eu vou saber que é aquele super inscrito Que assiste todos os vídeos do começo ao fim, beleza? Então muito obrigado por tudo Eu vou encerrando por aqui, valeu Tamo junto, falou, é nóis Lembrando que agora só falta dois jogos Pra acabar essa fase E pra gente começar na próxima fase, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!